O amor, colocou muito amor como ministro, muito amor em todos os lugares, tem muito amor, né? Inclusive eu fico encucado, não com uma ministra andando sem capacete em uma favela, né? Eu fico encucado dela conseguir andar de boa, sem que nada aconteça a ela. Ou vocês acham que se o senador Marcos Duval entrasse lá ia ficar tudo bom, beleza? Você acha que ele ia conseguir entrar lá e andar de motinha? Será que ele ia conseguir entrar lá e andar de motinha, o Flávio Bolsonaro? O Nicolas Ferreira? Gente, tá explícito. Eles estão deixando na cara a parceria. Não tem outra explicação. Não tem. Não dá pra entrar lá, gente. Um carro de Uber que entra lá, assim, é alvejado. E uma ministra anda lá de motinha, sem capacete. E obedece às regras, né? Ministra do governo, obedece. Um ministro. Isso é só no Brasil, gente. Um ministro. Um ministro obedecer regras do crime organizado. Faz parte, será? A única coisa que me vem na cabeça é essa. Não é uma acusação, mas é o que parece, né? Parece. Porque é algo que não dá pra eles explicar. Eles não conseguem explicar como conseguem entrar lá. Como conseguem fazer isso lá, passear de boa. Porque se vai alguém que é de direita lá, que não é a favor do governo, não consegue fazer isso aqui. Jamais. Jamais. E caminhos que o Brasil está tomando são caminhos bem sombrios, né, pessoal? Parabéns ao Nicolas. Parabéns a esse cara. Nossa. O moleque é brabo. E é só um menino, né? E é só um menino, né?